Nós temos que escolher alguém entre nós três. Eu não sei se isso seria uma das escolhas certas aqui. Nós também podemos desistir, mas... Não. Desistir seria fácil demais numa situação como essa. Eu acho que sei o que temos que fazer. Nós somos a única escolha. Não é simples. Se eu quiser salvar o Dino... Se eu quiser salvá-lo... Eu só preciso me sacrificar. Chega de me preocupar. Chega de sofrer. Essa... É a minha resposta. What the fuck? Sério? Ai, cara. Ok, era só uma aparição, Sarah. Fica tranquila. Não podemos desistir ainda. Sarah! Ainda temos tempo. É impossível. Desista, Sarah. Hã? Você também já percebeu, certo? Não temos como salvar ele. Mas... Mas... Não podemos deixar o Dino. Acha que eu não me sinto assim também? Não podemos ficar aqui nos iludindo. Não podemos... Salvar o Dino. Temos que desistir dele. Hã? Não. Isso não... Errado. Tem... Tem algo de errado aqui. Hã? A Rekiel... Ela nunca diria algo assim. Peraí. Eu não me sinto bem falando isso. Tá legal? Mas não. Você se sacrificaria por isso. Eu não consigo. Isso... Isso é estranho. É como se... Como se você não fosse a Rekiel. Por favor, parem. Isso não é hora de brigar. Pera, mas talvez a Nau... Tem um ponto. Rekiel. Você mudou. Você era tão gentil. Não age como se me conhecesse. Já me juntas até um pouco tempo. Eu só... Eu sou eu, tá legal? Só estou aceitando os fatos. Não, você mudou sim. Parou pra pensar. Deixe que... Ei, vocês duas. Se acalmem. Não, Sarah. Escute. Eu estou calma. Eu juro. Tem algo que... Eu não disse ainda. Hã? Eu sei. Eu sei quem quebrou o monitor do professor Mishima. Foi a Rekiel. Oi? Eu vi. Eu vi a Rekiel quebrar o monitor do professor Mishima. Mas eu queria acreditar na Rekiel. Foi por isso que eu não contei pra ninguém. Eu. Do que você está falando? Não lembro de ter feito nada assim antes. Se acalma, Nau. Tem algo errado contigo. Parem, por favor. Não temos tempo pra isso agora. A grana está certa. Não podemos ficar brigando. Mas mesmo assim... Ah, não. Parece que está bastante sério sobre isso. Deveria entrar nesse assunto. Ah, eu não sei. Talvez. A Rekiel definitivamente é suspeita aqui depois do que aconteceu na sala da mentira. Eu pensei que tinha algum motivo, então... E eu não disse nada. Eu deveria pedir pra ela elaborar isso. Ah. Cara, eu não sei. Talvez seja melhor falar sobre o Jim. A gente não tem tanto tempo do mundo pra ficar falando sobre qualquer coisa agora. Ai, anda, anda depressa. Vamos entrar na nossa cirurgia. Wait, what? Oh, Céus. O que vocês estão fazendo, fodidas? Ah? O tempo acabou, imbecis. Como é que é? Não. O ferrão será disparado em breve. Não. Espera aí. Não. Não. Não me mate, Wolf. Não, Jim. Quatro. What the fuck? Ei. Você tá me zoando. Espera. Kitaru. Aperte esse botão, Kitaru. Pelo amor de Deus. Não fala isso. Se eu fizer isso, eu... Três. Socorro. Me ajude. Irmão Sara. Se eu for policial. Não. Dois. Kitaru. Socorro. Um. Eu... Eu não acredito. Eu não salvei o Jim. Zero. Não. Espera, o Kitaru apertou o botão. Não. Não. O Jim. Não. What the fuck? Ele foi picado. Não pode salvá-lo, Kitaru. Cara. Ai, de boa. Eu diria que é natural escolher a sua própria vida ao invés de um pirralho chato. Cala a sua boca. Cala essa merda de boca. Cura o Jim agora. Socorro. Não desistam ainda, fodidos. Ainda tem uma chance. O que isso significa? O quê? Tem cinco ferrões venenosos no total. E são configurados para disparar um de cada vez. Mas o veneno de apenas um ferrão não é tão forte assim. What the fuck? Então eu não podemos salvá-lo. Você tá brincando? Claro. Foram feitos para que a quantidade máxima seja capaz de matar um homem adulto, se necessário. Será que um pirralho sobreviveria a dois? Droga, seu filho da puta. Cara. Então ainda... Vamos continuar essa discussão. Não temos tempo para ficar com raiva. É. E por que o Sprite não é na alta bugar aqui até agora? Eu não sei. Droga. Eu tive que reiniciar o jogo. Ok. Ah... Não. Faça alguma coisa. Pedir por detalhes. Eu acho que é tudo que eu posso fazer, já que não chegamos a nada quando eu falei para a gente continuar falando sobre o Jim. Quando eu terminei de conversar com o professor Mishima, eu saí da sala de monitores e prometi que não voltaria mais. Só que... Eu não aguentei. Eu queria falar com o professor de novo. Mishima, sabendo que eu não deveria, as minhas pernas me levaram até a sala de monitores. Mas eu não pude entrar. O som de algo quebrando soou, então eu escondi no saguão imediatamente. Uou! Eu vi a Rakel saindo da sala de monitores com o sangue escorrendo na sua mão. O seu punho parecia ter tido fragmentos presos nele. Eu congelei com medo e a Rakel passou sem me notar sequer. Quando eu entrei na sala de monitores depois, o professor Mishima estava... A Rakel deve ter socado ele com toda a força para destruí-lo. Mas ela não falou para ninguém. Parando para pensar, foi nessa hora que ela começou a agir de um jeito estranho. O que ela está escondendo, afinal de contas? A Ná estava falando a verdade. O que? Para confirmar, talvez ele devia se perguntar para uma certa pessoa. Eu acho que o Cage estava... Pelo saguão ou coisa assim. Você investigou o monitor, não foi? É, ele estava lá. Cage? Bom, você acha que isso é importante, Sarah? Eu vou falar, então. A Rakel quebrou o monitor. O seu amiguinho policial viu tudo também. O que? Cara, Rakel, é bom você ter uma explicação para isso, mas eu vou usar o argumento do Cage contra você. Eu quero ver você sair dessa agora. Eu vou testemunhar. É verdade. A Rakel quebrou o monitor do professor Mishima. O que? Rakel, admita. Vou ficar negando a perda de tempo. Do que você está falando? Não tem motivos para esconder isso agora, não é? O que você está falando? Enquanto a Ná estava olhando o incidente escondido no saguão, eu também o vi escondido na troca de prêmios. Foi uma vista privilegiada de toda a conversa entre a Rakel e o Mishima. Não entendo. Tem mais alguma informação? Pouca. Entretanto, duvido que seja o suficiente para te satisfazer. Mas que merda. Tá legal, então, que seja. Além disso, queria fazer um pedido descarado. Ó o pedido. Vai, pode falar. Quando acabarmos essa conversa, Eu quero que me destrua. O que? Não seja ridículo. Eu não quero esconder informações de vocês. Não tem nada a ver com isso. Eu vou fazer a Náu chorar. Ela nunca vai me ver de novo. Ela nunca vai te ver de novo. Ela não nega para mim. Esse é o motivo. A Náu está determinada. Ela disse que nunca mais voltaria aqui. Ela parecia caminhar sozinha. Eu não quero que a sua determinação seja abalada. Se eu for embora, a tentação desaparecerá. Eu não entendo. Por que você... Você não quer ficar com ela também? Eu quero. E eu não quero morrer. Morrer? As pessoas que me criaram devem ser muito inteligentes. Até mesmo uma emoção como o medo foi programada em mim. Eu sinto ele. O medo da morte. Se esse monitor for destruído, eu irei desaparecer. E eu tenho muito medo disso. Então... A determinação da senhorita Náu de ser em vão é muito mais ressuscitador do que a minha própria morte. Por favor, senhorita Raiko. Eu não posso apontar uma arma para o querido professor da Náu. Independente disso, a Raiko concedeu o desejo do Mishima. Ela fechou o punho com um olhar insuportável no seu rosto. Mas não conseguiu confessar para a Náu. Isso... Isso é... Por que você não me disse nada, Raiko? Por culpa disso, eu... suspeitei de você. N-Náu. Cage... Do que vocês estão falando? W-What? Como é que é? Eu... não me lembro de nada disso. Vocês estão me confundindo com alguém. Raiko? Quer dizer... Estão vendo algum arranhão no meu corpo sequer? Acha que está debaixo das minhas luvas? Olha aqui! Eu vou mostrar para vocês. A Raiko removeu ambas as luvas. Suas luvas estavam limpas, sem nenhum arranhão. Não tem... ferida nenhuma. Mas... você estava sangrando tanto. Aquelas feridas não poderiam sumir em alguns dias. Vocês viram uma falsa eu ou coisa assim? Falsa. Deve ter uma, não? Pera, o quê? Não é tão complicado. Feridas assim não se curam do nada, certo? A Raiko que destruiu o monitor do Mishima... era falsa. O que ela quer dizer? Pera. Está ficando estranho. É realmente importante falar sobre isso agora. Essa situação não tem saída. O que você está falando, Sol? Você está se sentindo inquieta, senhorita Sarah? Consegue continuar a discussão sem saber disso? Cara! Entendido. Está legal. Isso é importante, então. Vamos debater as possibilidades de uma falsa Raiko. Ai, meu Deus. Eu não quebrei o monitor. Eu não sei do que vocês estão falando. A Raiko quebrou o monitor que poderia ser outra pessoa? Com seu tom e comportamento, só poderia ser a Raiko. A sua voz era igual a da Raiko também. Quem tiver uma ferida na mão é a falsa Raiko. Mas havia um motivo para alguém fingir ser a Raiko e vestir igual a ela? Eu não sei! Ah, talvez... Raiko, fale alguma coisa. Tá legal. É o seguinte. Ela vai querer ficar de blá, blá, blá. A gente não tem todo o tempo do mundo, então... Ela está dizendo que estava dormindo enquanto o monitor foi quebrado. Ai, caramba. Ah, isso não deu em nada. Talvez o Cage seja uma boa pessoa para poder... Contra-argumentar contra ela. Quer dizer, ele viu tudo. Ah... Eu vou tentar usar. Hum... Calma, o Soul. Quem tiver a ferida na mão é a falsa Raiko. Sim, isso é verdade. A Raiko quebrou o monitor que poderia ser outra pessoa disfarçada. Talvez... Não dá para descartar nada aqui agora. A gente não sabe quem é a verdadeira Raiko. A gente está se supondo isso, na verdade, né? Enfim. Eu vou usar o argumento da Kiana. Não, calma. Talvez seja melhor usar o... O extrair primeiro. Deixa eu ver o quão longe ela está indo com isso, com esse argumento. A Raiko disse que é cuidado em guardar as roupas do seu quarto para que ninguém pudesse roubar. Mas... Nenhum de nós poderia pegar as roupas dela. Então ninguém poderia se vestir como ela. Ela tem razão, mas... Se vestir? Para o professor, eu não escutei as palavras de boneco fantasia recentemente. Eu ouvi? Eu não lembro. Ai, caramba. O tempo avançou de novo. Quase na hora da segunda injeção. Cala a boca. Não, 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 não. Pera aí, Jim. Aguenta firme. Merda. Spar. Ai, caramba. Eu ia simplesmente parar de escutar com o metá. Quer dizer, parar, parar de escutar com o metá, mas... O Sol deve saber de alguma coisa ainda, que eu ainda não vi. Entendeu? A Raiko quebrou o monitor com o punho. Se ela ficou ferida. Outra parte de trás da sua mão também deve estar cortada. E alguém está escondendo as feridas. Alguém que pode esconder as feridas. É o Spar. Ele tem luvas. Red Spar. O boneco fantasia. Sim, ele usava luvas. E parando pra pensar. Mesmo que ele seja um cara. Ele tem uma figura semelhante da Raiko. Até pra você... Ai, meu Deus. Caramba. Tá legal. E o que eu faço com essa informação? É possível o Spar está se vestindo de Raiko? Talvez, mas... O que ele estaria ganhando com isso? Ele só quer nos confundir no fim das contas. Tem que ser isso. Ele é do tipo que farei esse tipo de coisa. Tá legal, então. Nesse caso... Kiana. Diz alguma coisa que possa nos ajudar aqui. Eu estou perdido demais. Ela tem certeza de que a Raiko as guardou... Ah, guardou as roupas. Não, mas é o Spar. O Spar, ele tem acesso a qualquer tipo de roupa. Não adianta. Ele não... O desastre também. Então pediu, mas não funcionou. Ela tem certeza de que a Raiko as guardou. A Kiana queria usá-las. Então... Será que o Sol queria usar as roupas da Raiko? E ele pediu pra Kiana? Ai, eu não sei. Minha cabeça bugada. O que será que eu pergunto aqui? Spar se fantasiou e quebrou o monitor. O Spar era falso. Isso pode ser o que eu preciso. Guardar a declaração. Usar contra a Kiana. Aplicar, por favor. Tem alguém que poderia pegar as roupas da Raiko. Yes. Eu acho que é isso. Não podemos entrar no quarto da Raiko, então. Não poderíamos roubar as roupas dela. Mas não fomos nós que trouxemos essa roupa. Os sequestradores, eles prepararam, não? Então é isso. Sim. O Spar e a Kair teriam acesso às roupas de qualquer um. Eles admitem. Anda, admite, Spar. A Kair. Aquele com um corpo semelhante que poderia esconder a ferida com uma luva é... Você, Spar. O boneco fantasista. Não pode ser. Spar é a Raiko falsa? Entendi. Então, sendo ele o boneco fantasista. Não seria estranho ter a habilidade de fazer imitações. É. Uh-oh. E aí, cara? Tudo bem? É meio chato gritar nessa hora da noite. Mas que estúpido. Ai, eu amo o Tagarlice inútil. Eu vou falar isso para vocês. Aquela Raiko era real. O quê? Eu nunca usaria as roupas de um ser humano vivo. É bom demais usar as roupas de um pobre humano que morreu miseravelmente. Entendem o que eu quero dizer. O problema dele. Então, por que ela nos mostra que está debaixo dessa sua luva? Com prazer. Com isso, o Spar removeu a sua luva. Nos mostrou uma mão completamente ilesa. Satisfeitos. Não pode ser. Então, ele realmente não é a Raiko falsa? Perdemos o nosso tempo em vão. Não necessariamente. Hã? O senhor policial começou a entender esses mestres dos andares. Percebi com a Rizzo também. O que vocês têm em comum é... Não podem mentir sobre coisas importantes. Ele tem que ser justo, não é? É por isso que você está tocando no assunto. Mas inteligentemente desviando dele. Mas eu pude reparar. Reparar no quê? Spar. Bem agora. Você falou aquela Raiko era falsa. Espera. Por que você não disse... Não tem uma Raiko falsa? Keiji, eu te amo! Meu Deus! Ah, você se esqueceu de falar isso. Eu vou te dar mais uma chance. Ora, seu fudido! Se não pode dizer, é o mesmo que confessar. Existe uma Raiko falsa aqui entre nós. Cara! Mas que porra é essa? E isso é relevante para a atração final. Hã? Onde está a sua prova? É apenas a minha intuição de detetive. É, vai ser persuasivo. É o que eu sinto. A ferida na mão da Raiko. É a única pista de que a inteligência artificial do Mishima nos deixou. Parece que as suas intenções estão ajudando todos nós. Não acredito. Keiji! Vem aqui, cara! Abraça a Sarah por mim, por favor! Mas como que a Raiko falsa tem relação com essa atração? Escuta aqui, Sarah. Se a Raiko que machucou a mão é a real... Então, quem é a falsa? Ui... Essa seria... A Raiko sem o ferimento... Que no caso é... A Raiko que está bem aqui diante de nós... É ela! A que está na plataforma com a gente é a Raiko falsa? O quê? Não seja estúpido! O Spore falou que a Raiko que quebrou o monitor era real! Então... Não tendo uma ferida na sua mão... Significa que você é a falsa! Quê? Como chegou a essa conclusão, Sarah? Não, é muito difícil. Está bem na cara. Você quer que eu explique? Eu também não consigo imaginar. A pessoa na minha frente é sem dúvidas a Raiko. Não! Nós acabamos de provar que não é. É meio esquisito, mas é o caso. Mas eu sei que a questão do ferimento não pode ser tomada como apenas minha imaginação. Pensando de forma lógica... Essa pessoa tem que ser a Raiko falsa! Consegue provar que essa é a verdadeira... Que você é a verdadeira Raiko... Raiko! Se acalme! Vocês estão suspeitando mesmo de mim! Eu sou a Raiko! Não importa como olhe pra mim! Eu sou a verdadeira não! Ah... Eu não sei! Por favor, Sarah! Não confunda as pessoas com as suas ideias estranhas! Não é uma ideia estranha! Faz bastante sentido! Nós somos amigas, certo? Eu pensei que pela primeira vez eu tinha feito uma amiga que eu posso confiar! Então prove pra mim, Raiko! Meu Deus! Ah? Foi! Ora! Pare com essa tolice! Pare de culpar a Raiko! Se quiserem provas, eu vou dá-las pra vocês! Como irmão dela! Essa é a verdadeira Raiko! E qual é a sua prova? Os olhos do seu irmão de sangue! Eu não posso estar enganado! Kenji! Você foi enganado pelo Spore! Como é? Aquela Raiko é a verdadeira! Essa Raiko também é a verdadeira! Era isso que o Spore queria dizer! Isso é uma armadilha! Feita pra não desconfiar... Fazer desconfiar da Raiko! Mesmo assim, vocês... Estão pensando em sacrificar a Raiko para salvar o Jim, certo? Alice! Alice! Me escuta, Sarah Shedowen! Eu não estou em pânico! Eu estou fazendo o julgamento calmo! Não é o que parece! Um disfarce! Eu não poderia enganar os meus olhos! Seu comportamento! Os menores gestos! A personalidade dela! Em todos os sentidos! Essa é a verdadeira Raiko! Eu estive com ela por 20 anos! Mesmo através das maquiagens, eu posso ver a sua verdadeira identidade! Tá legal, mas... Por favor! Acredite em mim, Sarah! É meio difícil de não... Confiar nele agora, mas... Não, eu escutei Sarah! O objetivo dessa atração deve ser identificado a falsa Raiko e salvar o Jim! Eu também acho, mas... Caso contrário, alguém terá que ser sacrificado! Mas ainda assim, ele mandar esse papo de família é foda! Não dá pra, do nada, descartar o fato do seu irmão! Nós temos que empurrar a Raiko falsa! Essa é a conclusão que a gente tem que chegar, não é? Mas, como que a gente vai definir quem é a Raiko falsa de verdade 100%? Não temos tempo pra excitar! Não podemos salvar o Jim, a menos que empurremos a falsa Raiko! Não! Você tá tentando me matar! Essa é a verdadeira Raiko! Eu, irmão, saberia disso! Se a Raiko é falsa, então... Quando foi que ela trocou com a outra? Alguém poderia ter tomado o lugar da Raiko quando ela estava sozinha! Mas ela nunca esteve, ou... Não! E tem outro grande problema... Qual é a verdadeira identidade da falsa? Ah! Caramba! Calma lá, Sol! Você parecia ter um bom argumento aqui! Alguém poderia ter tomado o lugar da Raiko quando ela estava sozinha, mas ela nunca esteve! Ela esteve... Mais ou menos... Imagina que a Raiko estaria sozinha, mas... Como a Kana falou há pouco, a Raiko estava desconfiada mesmo em seu próprio quarto! Então a pergunta é se ela realmente esteve sozinha em algum momento do dia! Senhorita Sarah, tem alguma ideia? Ela esteve entre a Raiko e sozinha... Por muito pouco tempo! Se eu puder provar que a Raiko esteve sozinha mesmo que eu perde pouco tempo... O tempo avançou! Ok, calma! Como que eu provo isso? É com a teia da felicidade? É o único item que eu tenho de prova? Tem que ser ele! Eu tenho que usar isso para explicar para o Sol! Olha o que eu poderia ter tomado! Usar isso sem ter selecionado! É isso aqui! A teia da felicidade quebrou agora há pouco! Eu peguei ela quando eu entrei na sala de mentiras com a Raiko! É mesmo! Eu me lembro disso! Eu estou sentindo cheio de frango agora! Caramba! Quando eu toquei na teia da felicidade... As luzes apagaram! E a Raiko ficou maluca! E sumiu! Quer dizer, ela não ficou maluca! Ela só sumiu! O que eu estou falando? Eu estou hipnotizado pelo frango! São duas da manhã, cara! Por que alguém está falando frango nessa hora? Mesmo que por pouco tempo... A Raiko ficou sozinha na sala de mentiras! E a Raiko saiu dessa sala depois! A Raiko que saiu dessa sala depois tinha luvas! É mesmo! Duh! Deu para ver! Naquela hora eu já estava suspeitando, mas... Na hora que saiu da sala de mentiras, a Raiko já havia sido substituída! Sarah! A mentira da sala de mentiras não era apenas a teia da felicidade! Os sequestradores planejaram uma armadilha! Enviaram uma farsa para não se confundir! É isso aí, não é? Entendo! Então havia mais nessa sala do que apenas o item falso! Então, Raiko... Não acha melhor desistir agora? Ou pretende negar a senhorita Sarah? Cara! Anda! Desempuxa! Não, Raiko! Negue ela, por favor! Não, eu... Eu não sou falsa! E ainda não tenho problema com tudo isso! Se eu sou uma farsa... Então quem sou eu? Hã? Ela diz... Pera... Ela não está jogando isso agora, né? Tem nove de nós aqui! Até o Spore e a Kairi! Se alguém estivesse tomando o lugar de outra pessoa, precisaria ter pelo menos... Mais gente aqui, certo? Isso é verdade! Spore, por favor, fale pra nós! Tem alguém ainda nesse andar que nós não conhecemos? Eu não acho que ele vai te falar esse tipo de coisa... Eu não acho que estou afim de falar esse... Não tem... Não tem nenhum humano que vocês não tenham conhecido ainda nesse andar! Não pode ser! Entenderam agora? Se ninguém pode tomar o meu lugar, então não tem como ser uma farsa! Mas... Isso não pode ser verdade! Estamos tão perto! O Jimmy, ele precisa... Droga! Mas não sei quem é a farsa! Sorry to do it! Pare de duvidar! Alice, cala sua boca! Seu nome é Alice, cara! Não é como se eu achasse que o próprio irmão poderia estar enganado, mas... Espere! Não é que... Eu estou incerta! Talvez tudo isso seja mal entendido! Cage, você sabe de alguma coisa que ainda está pensando? Ainda sabe o que fazer! Sem densidade... Se a densidade dela não é algo que a Kairi e outros não viram? Talvez seja... Uma das vítimas? Uma das vítimas? Como assim? Não! Mas... Se continuarmos hesitando, o Jim vai... Precisamos empurrar essa falsificação! Não! Se eu sou uma farsa, a Sarah pode ser também, não é? What? Ah! Ela não falou agora há pouco... Que eu e ela estávamos juntas na sala de mentiras? Só eu fui trocada por uma falsificação! Como pode ser certeza? É que... Ela é a protagonista, sabe? Não! Não acredito nos argumentos dela! Sarah! Vai escolher o Jim sobre mim! Merda! Não acredito nisso! Eu confiei em vocês! Cara, mas... Não seja enganada, não! A Sarah está tentando te enganar para que as duas me empurrem! Você não é a Rekyll! Você é uma farsa! Não seja absurda! Essa é a verdadeira Rekyll! Ah! Ah! Droga! Eu estou nervosa! Não! Por favor! Eu estou confiando em você! Meu Deus do céu, cara! A farsa está enganando a nau para se proteger! É! Nesse caso, precisamos ter uma discussão justa aqui! Rekyll! Vamos falar só nas duas! Sarah! Eu estou te desafiando! Se estiver errada, me corte com uma lâmina da lógica! Estou dentro, Sarah! Eu vou abrindo seus olhos! Vou te fazer admitir! Que eu sou a verdadeira Rekyll! Ok! Essa pessoa tem que ser uma impostora! Vamos lá! Eu estive com a Alice desde que eu nasci! O que a Alice fala sobre mim pode ser inacreditado! Ele é meu irmão, é óbvio que ele perceberia uma imitação! Calma lá! Não! O que a Alice fala sobre mim pode ser acreditado! Por que não? Ele é meu irmão! Alice é uma pessoa muito estranha! Ele não é conveniente, conveniente, sei lá! Você não tem provas! Ai, droga! Eu errei, sério! Entre a Sarah e a Sarah, me disse com a Alice! Nós dividimos as cores dentro da sala igualmente! Se eu sou uma falsa, a Sarah também pode ser! Nós dividimos as cores da sala igualmente, não é? Eu quero... Caramba! Eu quero dizer que essa é a resposta! Porque não necessariamente... Ela tem isso como argumento pra nos provar! Eu só fiquei com a corda e ela não! Você ficou com as fichas saudadas! Será que ela dividiu as fichas? Exatamente! Bem, ah... Isso é ganância! A verdadeira Rekyll jamais faria isso! O negócio do monitor não é importante! Ela está alcançada e também mora e está confusa! Porra, talvez eu tenha quebrado sim! Ah! O negócio do monitor não é importante! É claro que o negócio do monitor é importante! Mas fora isso! É que está alcançada e a minha memória está confusa! Isso é uma péssima desculpa pra ela usar! Não! Ela está tentando dar voltas aqui! O negócio do monitor é sim importante! Não há uma discrepância entre a ferida e a Rekyll tinha na mão... E a sua memória! É exatamente por isso que até o Cage está considerando que... Pode haver duas Rekylls! Nada poderia ser mais importante! Ela está tentando fugir! Vocês estão sendo enganados pelos joguinhos de Spore! Ele não disse que era uma farsa! Mas que eu não posso mentir... Ele não disse que eu era uma farsa! Isso pode ser verdade! Mas ele não disse que você era real também! Isso é porque... Porque se ele falasse vocês não estariam fazendo confusão agora! Ele alguma vez nos falou uma pista por bondade... Ai, droga! Aquele maldito Spore quer que a gente fique ansioso! Duvindo dos outros e morremos! Não confie nele! Escuta! Mesmo se alguém que não conhecemos me substituiu como impostor... Isso não é uma contradição! Uá! Não! Mas, de novo, Spore e Akari também não é todo mundo... Não! Os humanos que nós vimos não podem aparecer mais! Que não vimos não podem aparecer mais! É! É simples assim! Se os números não estão alinhados é porque não existe impostora! Isso não é necessariamente... Como podemos considerar isso? Além disso, vocês que estão ok dizendo que Spore e Akari não podem mentir! Ai, droga! Eu falhei! Basta! Não adianta continuar essa briga! Você está tentando fugir! Não! Mas não importa quanto falemos! Você não consegue me dizer claramente quem é esse impostor! Ai, não! Eu falhei, mas... Droga! Anda! Fala logo! Quem sou eu? Nenhum humano que tenhamos conhecido aparecerá... Humano? Por que ela falou humano? Ela é uma boneca! Você está tentando me falar que eu não sou humana? É! Reiko! Você é uma boneca! Essa é a única explicação! É uma ideia impensável e absurda! Mas algo se alojou na minha cabeça! Sua inteligência artificial me estima! As inteligências artificial são basicamente reproduções determinadas com mais de vocês! Na verdade, elas são inteligências artificial com corações! Possuem excelentes capacidades emocionais! Foi isso que o Spore disse! Um dos propósitos desses bonecos é o alívio mental! Eu não acredito! Esse tempo todo ao nosso lado! A Reiko era... Uma inteligência artificial em uma boneca! Você poderia criar uma falsificação completamente perfeita? Eu não acredito! Sarah, se acalma! Tem ideia do que está insinuando? Sim, eu tenho! Eu sempre estive me perguntando... Por que algo como a inteligência artificial do Professor Mishiba sequer existe? Por que existem bonecos feitos para nos recriar com detalhes tão perfeitos? Talvez... Essa instalação... A organização dos sequestradores... E seja fazendo cópias de humanos com bonecos! O quê? Você perdeu a cabeça, Sarah! Uma boneca que se parece com a Reiko! E uma inteligência artificial que recria a personalidade da Reiko! O resultado da combinação dos dois seria... Uma impostora real da Reiko! Isso é sério, Sarah Shedowen? É! É a única explicação! É assim que ela pode enganar até mesmo seu próprio irmão! Não é outra pessoa fingindo ser ela! É uma duplicata! Suas reivindicações são uma loucura total! Pessoal, a Sarah não sabe o que tá falando! Ela inventou tudo isso! Eu não acho que seja invenção! Essa tem que ser a verdade, senão... Eu não tenho mais pra onde fugir! Pessoal... Os olhos cheios de dúvidas... Olheiros desesperados... Essa foi a reação da minha conclusão instável! Eu... Aquela que foram confiados a todos! Não deu certo! Eu não fui... Capaz de convencer a todos! De... Eu não pude... Eu não pude te salvar! Isso foi... Interessante! Hã? É uma ideia ousada! Um tipo de conclusão absurda na qual apenas você poderia pensar, Sarah! Eu irei confiar nas suas palavras! Eu estou de acordo contigo! Cage, me dá um beijo! O seu policial aqui sempre estará ao seu lado, Sarah! Nossa! Fazer o quê? Eu não consigo pensar em outro jeito também! Escutem! O Dino está no seu limite! Precisamos decidir isso logo! Sarah! Nas 10 provas, dizem que a Reiko é uma boneca que foi ter desejado oficial! Tá legal! Eu vou resumir tudo agora! A Reiko que quebrou o monitor do Mishima era verdadeira! E na sala de mentiras, ela e a falsa Reiko se trocaram! Essa é a Reiko falsa! Mas ela não admite isso! É verdade! A IA do professor Mishima era perfeita! Reimplicar perfeitamente o humano é impossível! Tem que haver uma diferença em algum lugar! Eu vou provar que eu sou humano, tá legal? O que vocês querem? Eu farei qualquer coisa! Por que a inteligência oficial do Mishima não tinha lembrança sobre isso? A personalidade da AI são baseadas nas pessoas reais, certo? Humanos de verdade, muda de personalidade e ganha memórias! As AI também precisam de atualizações! Calma! A Reiko disse que faria qualquer coisa, não é? Então antes... Se eu tivesse como reproduzir completamente personalidade original... Isso seria um nível totalmente diferente de mimetismo! Quer dizer, isso é basicamente clonagem! Se o irmão dela, o Alice não consegue exagerar... Enxergar, quer dizer, através disso... É impossível para nós! Mas eu ainda estou curioso... O Alice não voltou a ver a Reiko depois que ela foi... Depois que ele foi preso, certo? Normalmente... Se eles não se veem faz anos, mesmo que fosse pessoal... A pessoa real... Não é normal que você meio que o mudou... No entanto... O Alice parece bastante confiante na sua afirmação... Sim, isso é verdade... Mas ele consegue sentir um laço com o irmão... É... Não sei... Isso ainda... É muito incerto... Eu tenho pra você, droga... Não! Não! O segundo ferrão... Será que se parar em Ber... Não! Por favor, tudo menos isso... Parece que não deu certo... Por favor, pare! Cinco... Não! O... Kitaro... Kitaro... Quatro... Spore... Eu tomarei o lugar dele... Não! No pior dos casos, vocês dois... Não temos essa liberdade aqui... Só o Kitaro tem esse privilégio... Três... Kitaro, aperte esse botão! Você não vai morrer com uma injeção apenas! Kitaro... Kitaro... Por favor... Dois... Não... Não... Kitaro... Um... Eu vou pressionar... Para, Kitaro... Eu vou... Pressionar o botão... Zero... Por favor, diz que você... Ele conseguiu, não foi? Ah, não... O que que isso significa? Não! Te amo! Acertou o garotinho, afinal... Não foi em... Não foi em surpresa... Não é que tá... O meu... O meu... O meu braço não se move! Pare... Por favor, para! What the fuck? Spore... Quando é que essa atração vai acabar? Hum? Quando alguém for sacrificado, é claro... O Kitaro... Ou uma das três idiotas ali... Ou então... Os ferrões vão disparar até o fim... Pera... Não tem como... Sarah... Tem um antídoto no consultório médico... Ué... Um antídoto? Como que ele... Esse escorpião gigante que o Spore mencionou antes... Pelo que parece, seu veneno tem um efeito muito atrasado... Eu vi um antídoto para o veneno do mesmo escorpião no consultório médico... Se pudermos terminar a atração a tempo... Ha ha ha! Vocês teriam tempo para curá-lo! Que ideia imbecil! Está na sua irmã, Sarah... Eu me recuso a desistir... Tá legal! Então o que é que eu faço agora? Talvez é uma coisa com a Rekyll... Eu vou provar que sou humano, ok? Vocês querem... Eu farei qualquer coisa? Diga-me algo que uma máquina ou uma boneca definitivamente não faria? Eu farei com facilidade, eu vou abrir seus olhos... Ok... Nesse caso... Eu vou pedir para aquela cante... Se eu pedir para aquela cante e... Eu tenho um item... Eu acabei de me lembrar... Eu tenho um item que pode provar... É isso... Eu vou fazer ela cantar... Canta alguma coisa, Rekyll... Vai! Cantar é a minha vida... Então escuta só... Ela caiu... Essa é a música cheia de sentimentos que faz seu corpo tremer quando escuta de perto... Tem que ser a música que eu estou pensando... Tem que ser a música que eu estou pensando... Tem que ser a música que eu estou pensando... Eu acabei de cantar a minha música de sucesso... A Samurai-Ona! É isso! Eu nunca ouvi a música da Mano Rekyll... Mas não dá para comparar a minha música de uma boneca real... Mas conseguiria cantar... O tempo avançou... É isso! Acabou para ela! Eu agora tenho um item que vai acabar com esse jogo... Rekyll... É o seu fim! Eu finalmente encontrei... A discrepância, além da lesão na mão dela... A diferença entre a falsa e a verdadeira... Rekyll... Deixa eu confirmar uma coisa... Sim! Essa música... Samurai-Ona! É uma música da sua banda... Antiga, certo? É óbvio que é! Eu só canto músicas minhas! A minha última música batizada em homenagem... A minha antiga banda... Samurai-Yaiba! É isso! Acabou! A casa caiu! Alice, você também reparou, não foi? Hã? Por favor, leia isso! O que é esse pedaço de papel? Isso é! Um artigo sobre a separação dos samurais-Yaiba! É! Não seja idiota! É claro que eu lembro disso! É depois que o Alice foi preso! Sim! Mas que você não lembra as suas feridas que se deixam no seu coração? No meu coração? Rekyll... A prisão do Alice foi um choque pra você! Tanto que você não conseguia mais cantar as músicas da sua banda! Eu... Não conseguia? Acabou! Holy shit! Leia, por favor! Está escrito aí! Quando você era um membro da sua antiga banda, certo? Sim, eu era! É por isso que você não conseguia! A Rekyll não conseguia cantar músicas, porque ela lembrava do seu irmão! Mesmo assim, você orgulhosamente cantou para mim a música da sua antiga banda! O que isso significa? O Sport disse isso antes! As memórias das AI são atualizadas regularmente a cada seis meses! E a personalidade a cada três anos! E apenas as memórias podem ser atualizadas a qualquer hora! Eu tenho certeza que você tem a memória da separação da sua banda! Mas a sua personalidade só é atualizada uma vez a cada três anos! Se a última atualização foi há mais de dois anos e meio atrás, então... Seria antes do caso do assassinato! É! Nossa, eu não acredito! Antes do incidente que fez a Rekyll ser incapaz de cantar, forçando a banda a se separar... P-Pare! Em outras palavras, a sua personalidade continua sendo uma cápsula do tempo da Rekyll e a Bussami de três anos atrás! É isso! Finalmente! Eu... Eu... Eu sou o real! Uma farsa... Uma boneca... Errado! Não pode ser isso! Eu sou o real! What the fuck? Por quê? Eu... Eu estou viva! As minhas memórias... Os meus sentimentos... Superaram as suas mortes... A minha dor... Todos nos ajudando mutuamente... Foi tudo... Um programa... Um programa... Eu sou... Falsa... Ah, sim! Você é uma falsificação! What the fuck? Nem ela sabia disso! Não... Não pode ser! Não é verdade! Isso é impossível! Agora que falou isso... Eu sou obrigada a admitir! O que mais quer que eu faça? O conceito da sala de mentiras... Era depois de descobrir... Acabou, ok? Eu ainda não acredito... Essa Rekle é uma boneca! A Rekle... Não! A falsificação... Era um objeto destinado a nos enganar? Hum... Eu não diria isso... A falsificação... Acha que é a Rekle... É isso que uma cópia é... Então eu... Realmente... Eu vou explicar pra vocês... Primeiro, fudidos... Vocês raciocinaram certo... Foi a verdadeira Rekle... Que quebrou o monitor do Mishima... Parece que o Keiji e a Nao... Viram isso... O dia continuou... E a verdadeira Rekle... Foi com a Sara... Para a sala de mentiras... E percebendo o perigo... A Sara agarrou a mão da verdadeira Rekle... Mas infelizmente... Ela foi pega... E quem saiu da sala... Foi a Rekle falsa... Depois disso... A falsa ficou perambulando por aí... Mas tinham dois problemas... O primeiro... Era que as atualizações da memória... Não haviam sido feitas... Já que a verdadeira Rekle... Entrou na sala de mentiras... E menos de um dia... Depois de quebrar o monitor do Mishima... A memória dela... O quebrando... Nunca foi colocada... O segundo... É que sua última atualização... Foi há dois anos... E oito meses atrás... Parece que sua personalidade... Mudou um pouco... Com o choque da prisão do seu irmão... Ah, bom... Não há muito o que se possa fazer sobre isso... Cadê a verdadeira Rekle, então? Pode saber... Talvez na sala de mentiras... Se fizer alguma coisa com ela... Eu juro que eu te mato... Ah, só se preocupe com a real... Não é? Eu estou me sentindo mal... Pela Rekle falsa agora... Ei... Descobriram o certo... Se apressem... Sim, sim... Vamos... Se apressem... Já que é uma Rekle falsa... Com certeza... Vocês vão conseguir empurrá-la... Sem arrependimentos... Isso... Esperem... Esperem... Por favor... Eu... Estou viva também... Eu não quero morrer... Isso não é bom... Porque ela pode chorar também... É quase uma humana a esse ponto... Me ajudem, pessoal... Isso... Faz parte do programa de emoção dela... Sim... Mas que cruel... Isso é cruel demais... Se ela tem um coração e sentimentos... Então ela não é diferente de um humano... Ela não é uma falsificação... Ela é outra Rekle... Ela está viva... Se é, o que acha? Sacrifiquem o Jim, então... Não... Não, isso está fora de questão... Sarah, rápido... É só uma boneca... Tá legal? Não pode ser mais importante que um humano... Ai meu Deus... Mas... Tá legal... Ela tem um coração... Ainda assim... Sarah, pare... Eu achei que você era minha amiga... Eu preciso tomar essa decisão... What the fuck... Não... Sou eu que... Vou... Isso é doentio... Não me diz que... Não... What the fuck... Isso... Isso é terrível... Eu não vou... Meu Deus... Não... Desculpa... Não... Eu não queria fazer isso, Rekle... Eu... Eu sinto muito... Perdoa a Sarah... Por favor... Eu empurrei... Para a borda... E o próximo será o último... Rekle, por favor... What the fuck... A... 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 Não... A... Meu Deus do céu... Che... Chega... Você não... Precisa... De carregar esse peso, Sarah... Não Os imobilizadores do Jimmy e do Kitaro foram destrancados Não, Jimmy Cara Meu Deus Depressa, isso, Kenji, pega o antinuto Ei, Spore Aquela Era realmente a Raquel falsificada Você não mentiu, certo? Olha o cadáver por si mesmo Como se eu pudesse olhar para o cadáver da Raquel Deveria me confirmar Eu posso olhar, tá legal Vamos olhar, eu tenho que confirmar isso de algum jeito Meu Deus do céu, pior do que eu pensava Mas ok, não tá sangrando, então Eu acho que Temos a confirmação, não é? Uma mana morta por empalamento Uma aliada que só queria viver Não tem sangue Ainda bem, cara Sim Claro É apenas uma boneca Então Onde está o Raquel real? Spore Onde está o Raquel? O Spore e a Kari não estavam mais ali A sala das mentiras Isso é ruim Raquel Ele saiu correndo Finalmente a sala de impressões afundou de volta ao lugar Jim Fique conosco, Jim Por favor Por favor Aguenta firme Morre, Jim Que a gente foi pegar um antigo Tu vai ficar tudo bem Cara, que tal Você tinha que ter trancado um dos venenos, seu cretino Fala alguma coisa, Jim Por favor Que emoção da Sarah Jim Sinto Muito Não, não vem com essa agora Não me vê com essa O Kenji está voltando Jim Sarah, vamos atrás da Raquel O Jim vai ficar bem aqui com o antídoto Mas Não Eu não Acredite no policial Vamos procurar a Raquel Onde é, Sarah? Vá logo Tá legal Me desculpa, Sarah What? O que? Raquel Cadê a Raquel? Alice Por favor Se calma Oh Você está bem apressado Como chegou aqui primeiro, afinal? Quer ver a Raquel tanto assim, fodido? Por que você está falando assim? Desembucha, seu maldito Tá bom, eu Vou deixar você vê-la Mesmo Mas eu tenho um quiz para você primeiro Qual é o estátua atual Da Raquel e Abusame? Hã? Oh, o que é que você está falando? 1 Morta já faz tempo 2 Morreu para uma armadilha nessa sala 3 Observando vocês com a cabeça decepada Escolha uma O que? Você só pode estar brincando Você não pode estar falando sério Que ela está morta Pare 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 Eu não acredito nisso Eu não posso Não é que eu não morreria tão facilmente Humanos são tão frases, sabia? Não concorda a Kyrie? Eles são mesmo, não são? Com isso A Kyrie apareceu E nas suas mãos estava Não Bryan Nome Não Certo 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 Estou Certo Não, não Fuck, Riko Oh, cara Ela não Não Vai que eu vou te matar Eu vou acabar com você Meu Deus do céu Ah, mas que medo Alice Não importa, custe o que custar Se quer tanto assim Pode ficar com ela, toma What the fuck Não Riko Riko Não Som intenso Fuck Bem alto De álcool estourando Meu perdões O colar da Riko Meio que explodiu Que hora Eu não acredito nisso Hã? Você tá bem? Não Não Esse é o Alice Está com um baita buraco no estômago Eu não acredito O que? O que? Você tá brincando comigo Spore Não Não brinca com isso Os dois Os dois eles Isso é doentio Eles não podem Eu odeio Eu odeio Eu odeio You're trying to die Eu não acredito nisso Socorro Por favor Alguém cura ele A Kyrie A Kyrie Você tem a obrigação De curar ele Alguém cura ele O que é isso? Aconteceu Minha mente ficou em branco Enquanto eu ouvia Passos se aproximando Wait What the fuck? Riko? O que que tá acontecendo? Não morra mano É uma aparição dela Não é? Abra seus olhos mano Sou eu A Riko Eu estou viva O que? Como que? Eu olhei para o centro da sala E vi uma espécie de pilar aberto Não me diga que A Riko tava ali o tempo todo Mas e a cabeça? Essa é uma sala das mentiras A resposta correta do quiz Era A verdadeira Riko Está viva E atada Eu odeio O Spore Nem notou Que era a cabeça De uma boneca E esse é o vínculo De um irmão que vale Ha 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 Isso Isso não é justo Hã? No momento que ela explodiu A armadilha devia ter terminado Se tivesse me libertado na hora Eu poderia pelo menos ter dito Que eu estava viva pra ele Hum O que pensa que mudaria o fato De que ele ia morrer? Muda tudo Seria completamente diferente Seu boneco Sem coração Eu vou acabar com você Não Riko Por favor Tudo menos isso Eu espero que saiba Que se matar o mestre do andar Todos vocês vão morrer também Estamos sendo testados Como mestres do andar também Entendeu? Você acha que eu ligo pra isso? O Riko começou a correr até o Spore Não! Não! Morra Seu criatinho Não! Oh! What? Como que eu recuo Uma arma? Por que? Você passou dos limites Red Spore? Ah! Você é inútil Para mim agora What the fuck? Papai Por que? O que que tá acontecendo aqui? Naquele momento Eu tenho certeza De que eu não ouvi nada E Mesmo assim Eu senti Como se uma voz Estivesse chamando Por alguém Ele Mano Mano Você tá me ouvindo Sou eu Eu tô viva Eu não morri Uma última vez Vamos ser irmãos Milagre Ele foi capaz de viver Um pouco mais de tempo Foi só isso Uma coisa tão pequena Mas Eu tenho certeza De que O Alice está Sim Pare pai Me conserte logo Papai Infelizmente Red Spore Isso é um adeus O que está dizendo? Não Eu não quero Você me odeia? Eu não Eu não era sua obra-prima Papai Isso está no passado Agora Por que acha Que você foi O mais humano Dos bonecos Que eu criei Foi porque Você colocou O mais carinho Em mim Do que nos outros Errado Ciúmes Eu implantei Em seu programa De emoções Uma sensação excessiva De inferioridade E ódio Com os humanos Os humanos Estão bem Eu invejo Os humanos Porque sou um boneco O que é tão bom Em humanos Coisas assim Com esse complexo Que nunca poderia Ser superado Você queimou Em um profundo ciúme Verdadeiramente Qualificado Como humano Isso me comoveu De que são As emoções negativas Que fazem o humano Então Mas As chamas ardentes De seus ciúmes Se transformaram Em um monstro E isso também É humano Você é um impedimento Para o plano Um fracasso inútil Bom Eu peço desculpas Por terem que Testemunhar Essa visão terrível Eu os convido Novamente Para o jogo Principal Não De novo Dessa vez As cartas de chave Mestra Sacrifício Sabe E plebeus Foram distribuídas Nos seus tablets Isso foi feito De forma aleatória E imagino Que alguns de vocês Estejam insatisfeitos Com seus papéis Você pode usar A função de troca Para trocar suas cartas Forçosamente Com os outros No entanto Você precisa usar Suas eu moedas Que ganhou Para utilizar Essa função As moedas De confiança Que ganhou Até agora Serão essenciais Para decidir A batalha O que? Quem são vocês Afinal? Eu sou o boneco Recepcionista Não Vamos acabar Com esse papel tedioso Meu nome é Gashu Sato Um pesquisador De emoções negativas E vamos começar Com o jogo principal Sato Esse era o nome dele? Espera aí Eu ouvi esse nome Em outro lugar O que está acontecendo? Eu achei Que eu fosse morrer Me desculpe Ô botão Você é uma galinha Uf Eu sinto muito Tá tudo bem Miau Eu sou vivo Uf Jim Obrigado Valeu Nham Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma